Olha que dia lindo, gente. Limpinho. Esse lugar aqui que eu venho é muito gostoso, o bairro, sabe? Oi, oi, gente. Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui fazendo faxina, já lavei uma janela. E o segundo passo que eu vou fazer é lavar um tapete da sala. Aí eu vou dar pra vocês algumas dicas conforme eu vou conseguindo gravar aqui. Minha mãe ensinou eu lavar com esse produto aqui, que é o Vanish Carpex, que é próprio pra limpar tapete. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui, colocar uma água em cima e fazer uma espuma. Então, como vocês notaram, eu começo deixando o tapete bem encharcado pra poder receber o produto. E na água eu coloco apenas o Vanish mesmo, não coloco nenhum outro tipo de sabão pra não manchar. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe e deu super certo. E aí eu vou passar o produto, vou esfregar muito bem com a vassoura. Os pontos que eu vejo que estão mais críticos do tapete, eu esfrego geralmente com aquela escovinha de mão. E dá muito certo, fica muito limpinho. Aí depois que eu virei do outro lado também, esfreguei, deixei o tapete ir no sol por um tempo com o produto. E depois enxaguei pra finalizar. Corta pra parte que eu tô em casa, finalizando a minha cozinha. Aí eu tô dando um talento aqui no meu fogão. Gente, eu amo esse fogão demais da conta. Só que eu tô notando uma coisa aqui que a minha mãe me alertou, né? Eu tava passando cife cremoso no meu fogão. Meu fogão que nunca viu um bom bril na vida. E ele está arranhado. E aí, através da minha mãe, eu descobri que aquelas pedrinhas que tem nele foi o que causou isso aqui. Então, eu acho que eu me lasquei, né? Mas tudo bem. Mas ainda assim eu sigo passando só o paninho macio nele, tá vendo? Vamos ver se ele recupera de volta o brilho normal, né? Porque fui eu que pisei na bolsa. Gente, mas ó, fogão. Agora eu venho com o pano um pouquinho mais seco. E passo aqui por cima dele. Nem parece que eu vou fazer janta, né? Limpando ele assim. Só que, gente, a gente ficou sem água. Um dia inteiro. E hoje, o dia inteiro, eu trabalhei fora. Então, a cozinha ficou daquele jeito. Quem me conhece sabe. E aí, eu não tava aguentando, né? O fogão até que tava de boa, mas pra combinar com a pia que tá limpinha, eu já vou deixar ele limpinho também. Aproveitar que eu tô fazendo vídeo com vocês hoje e mostrar pra vocês, gente. Resolvi que eu vou fazer um panetone pra experimentar. Comprei duas essências de baunilha. E foi três pouquinhas, essa daqui. E comprei também a vasilhinha pra poder colocar o panetone. E também o que eu vou colocar nas massas. Eu pretendo fazer de frutas. Aí eu peguei uma uva passa. E as frutas cristalizadas. Parece bem macia, fresquinha, sabe? Mas eu achei caro. Tudo eu acho caro, né? E isso aqui, então, nem se vale. Porque a gota de chocolate não dá pra nada. Mas eu vou experimentar fazer o panetone. Que eu tô achando tão caro no mercado, gente. E quem sabe eu fazendo não dá certo, né? Porque eu gosto bastante. Mas essas coisinhas que eu comprei, ficou em R$ 32,85. Tá vendo? Aí aqui tá só o que diferencia o pão do panetone mesmo. Que vai ser a essência, o jeito de fazer. Que é o modo de preparo. E o que vai no meio. Mas o restante é farinha de trigo, fermento. As coisas normais que vai num pão. Aí se eu fizer e der certo, eu mostro aqui no canal, tá? Pra quem é esse? Esse aqui é da avó. Que lindo. Eu vou comer bastante, minha glicose baixou mesmo. E aí, fala, beijo! Olha. Ficou bonito? É, mas é bonito. Eu acho. Agora eu vou comer o bolo da Nayara. Gente, olha aqui. Que delícia. Recheio de brigadeiro e de... E de pressão. Que delícia, que delícia. A CIDADE NO BRASIL mexendo aí você gostou de ficar aí gostou tá seu risinho aqui para tirar foto você gosta de moto gosta não linda Você tá muito rapidinha, vem cá. Açaí na mão. Açaí na mão. Ela tá querendo esse aqui, ó. É assim, né? Outro dia por aqui. Aqui já tô com a janta quase finalizada. Aqui tô fazendo brócolis, gente. Eu faço assim agora cozidinho. Coloco um pouquinho de água. Fica tudo de bom. E não tem nada de bichinho, né? Porque não tem bicho que sobrevive a essa temperatura. Aqui, feijão bolinha. Uma delícia. E eu vou fazer uma omelete. Tem salada pronta também. E hoje a gente foi junto fazer o mercado e a feira. Paguei um absurdo de três reais nesse pezinho de alface. Isso aqui não dá pra nada, gente. Sério mesmo. Muito pequenininho, olha aqui. Mas tá bom, né? Peguei também hortelã. Quero fazer chá. E quero fazer suco de abacaxi com hortelã. Que eu tava morrendo de vontade. Faz muito tempo que eu não como abacaxi. Aí eu vou fazer. Vou picar ele certinho. E vou fazer o suco. Mas ele já tá... Ele já tá bom, eu acho. E repolho, batata, cenoura. Vou fazer um tempero também, se Deus quiser, amanhã. Vamos ver se eu gravo pra vocês de novo. E no mercado foram essas coisas aqui. Macarrão e uma bolachinha. Essa bolacha aqui, gente, juro pra vocês que tremai bom. Aí, essa bolacha aqui, a gente comprou em botelhos ontem. Por indicação da minha tia, Lucilene. É rosca com caldo de caputino. Então, vamos ver se é bom mesmo. Ela gosta muito. Ela falou que é tudo de bom. Então, essa aqui é tipo aquelas bolachinhas fazendinhas, sabe? Só que com a cobertura de caputino. E foi isso. Peguei também abobrinha pra fazer batidinha. Fica muito bom. E vou finalizando o vídeo por aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se foi um vídeo grande ou pequeno. Mas a gente vai voltando aos pouquinhos, né? Acho que fazia aí uns 10 dias que eu não postava pra vocês nesse formato de vídeo longo, né? Mas eu amo postar aqui no canal, gente. Então, não desistam de mim. As coisas vão dar certo. Espero que vocês sejam gostando das dicas. E comenta aqui pra mim o que vocês querem ver aqui no canal, tá? Eu vou tentar trazer. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!